e bem-vindos aí a mais um vídeo obrigado a todos vocês tô querendo mostrar vocês aqui um defeitinho gente interessante porque que eu acho interessante porque é a primeira vez que eu vejo esse tipo de efeito né assim comigo né esse é um litificador né bem bonzinho aí né e para que o modelo dele esse aqui ó ele é pico né e aí ele é o lq plq 1400 1400 né o pontificador e bem bem bonzinho aí né para triturar aí algumas coisas então gente olha só vou botar eu vou ligar aqui para vocês o copo aqui deixa eu achar aqui ai eu vou ligar ele aqui e olha para vocês verem o que que acontece deu para ver que ele não tem força nenhuma né nem a água ele está conseguindo mover na água pura ai então gente olha só eu vou abrir ele aqui eu já tirei até os parafusos para poder adiantar aqui né deixa eu baixar mais a câmera aqui ver se a gente pega em um ângulo melhor já tirei os parafusos mas aqui tem umas travinhas aqui né abrir aqui de novo tem umas travinhas de pressão aqui ó só a gente abrir ela né tirar aqui espera ai pronto então gente já arranquei aqui ó tirei essa ventoinha fora já né encaixe ela de novo só para mostrar para vocês aqui vamos ver se eu consigo arrancar ele por aqui sair aqui foi a ventoinha deixa eu pegar um alicate ali gente um alicate de pressão a gente prender o eixo aqui né a gente conseguir arrancar aqui então eu faço geralmente eu faço assim ó prendo aqui com alicate de pressão né um aí eu preso aqui com alicate de pressão agora vamos ver se eu consigo ela é rosca esquerda né vamos ver se consigo arrancar deixa eu colocar aqui só tirar aqui para vocês verem o defeito só tirar aqui para vocês verem o defeito só tirar aqui para vocês verem o defeito اح quer aí sessa vou tirar agarrou aqui vai então rodando o negócio é ao contrário ai gente deixa ver aqui aqui que é da roupa agora saiu porque eu tava tentando rodar ele ao contrário então gente isso aqui não vai nem precisar eu tirar ele aqui né não mas pode ver como é que o motor tá bonitinho aí né certo sem problema aí ó campo né tudo bonitinho aí até novinho mas olha o defeito aqui ó é o seguinte a porca rosradinha a rosca aliás né lisinho aqui ó certo então por isso que eu falo com vocês que é a gente vai tá vivendo e aprendendo né primeira vez que eu pego um defeito desse que eu vejo essa porquinha roçar na minha vida né a gente vê muito é a porquinha por exemplo ela coma aqui né as laterais onde ela se encaixa aqui ó o quadrado dela né é comum às vezes comer e aí ele fica deslizando aí mas a rosca lá fica sempre inteira né então primeira vez que eu vejo uma porquinha né num arrasto de plástico desse a porquinha roçar e o arrasto ficar inteirinho né então a não ser que já foi em algum lugar tentar trocar o arrasto mas aí viu que não tinha como como talvez arrumar né pode ser isso não tem certeza né mas é o que eu tô deduzindo mas é a primeira vez então o que que eu vou fazer gente eu comprei aqui uma porquinha comum não comprei não a minha até me deu ela na loja acerta essa quadradinha mesmo e a gente vai tentar colocar ela aqui o que que eu vou fazer eu vou botar aqui uma uma colinha heraldite pra poder ajudar aqui certo heraldite aqui muito boa né por que gente que eu vou botar a colinha heraldite porque visto que ela roçou ela rodou aqui também na rosca do eixo né e e ela começou a espanar os fios do da rosca aqui ó do eixo mas é ainda tem rosca ainda né mas pra garantir mais a segurança eu vou fazer isso aí vou botar uma colinha né uma colinha heraldite pra garantir mais a segurança aí né eu já até falei pra dona dele que se caso é é não aguentar ela vai ter que comprar infelizmente um induzido novo né aí que não é tão baratinho né mas eu vou arrumar isso aqui pra ela pra ela quebra um galho aí né aí depois ela depois ela vê aí né vai fazer um teste com ele lá quem sabe né talvez ele aguente funcionar aí né então eu tô fazendo aqui a colinha heraldite pra nós botar botar uma porquinha né pra ver se segurar mais certo então vamos fazer o seguinte vamos botar aqui dentro né tem um quadradinho onde a cara encaixa lá ó espero que seja o mesmo tamanho né é o mesmo tamanho certinho aí antes nós vamos botar essa roelinha aqui ó né ela é de lá mesmo pensei que ela é daqui mas não é não então vamos botar essa roelinha aqui e aí nós vamos tentar encaixar ele aqui né rosca esquerda né nunca esquecer disso aí vamos encher aqui com a com a colinha primeiro né tô esquecendo botar uma colinha aqui no no eixo até saiu aqui aproveitar que já saiu né bota uma colinha aqui tem que ficar esperto porque essa colinha aqui é dez minutos né dez minutos aí ela seca então vamos lá encaixar encaixar aqui ó tem dois encaixos aqui olha a roelinha caiu lá pegada não encaixa tão fácil mas agora tá deixa eu botar essa essa ventoinha aqui que ela vai servir aqui pra poder ajudar segura aqui né botar a roelinha certo deixa eu só passar mais uma colinha aqui botar a roelinha aí sim gente agora vamos tentar encaixar ela lembrando que ela é rosca esquerda certo e pode ver que encaixou né até prendeu essa essa ventoinha essa ventoinha tá deslizando aqui um pouquinho mas acho que não vai atrapalhando desculpa aí gente então vamos fazer o seguinte vamos botar aqui 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 tá tudo ok aqui tá tudo ok aqui já pode fechar vamos só botar na trava aí depois eu vou parafusar né no lugar só as travinhas mesmo só pra gente ligar ele aqui primeiro vamos ver se vai funcionar agarrou aqui em algum lugar agarrou aqui em algum lugar tá solto dentro alguma coisa tá solta né vamos ver aqui o que que é arrancar de novo essas coisas é assim mesmo né deixa eu ver o que que é que eu solto aqui não aqui tá tá ok vamos ver aqui não tem nada agarrando não não sei que essa ventoinha tá pegando aqui deixa eu ver deixa eu virar ela que talvez seja o contrário né deixa eu virar aqui eu não acredito que acho que aqui tá certa daqui mesmo agente esquece de olhar alguns detalhes na hora de desmontar né ai acontece vamos ver aqui o botão tá bem bambu agora agora prendeu né vamos ver se vai aguentar aqui cortar aqui né pode ver né certo resolveu lá o olha só aqui ver beleza ai né então gente então é isso aqui né vocês podem ver ai agora é só fechar aqui ó, botar os parafusos aqui né, deixa eu fechar de uma vez aqui pra gente acabar com isso né botar outra aqui, não caiu, não dá errado, peraí gente, só, caiu ainda de, deixa eu pegar um imã aqui gente pra poder facilitar aqui as coisas né, colocar um imã aqui porque aí tá ficando difícil né, aí o imã ajuda muito a gente fazer esse tipo de serviço aí ó, né pronto, cadê o outro parafusinho, tá aqui então gente é isso aí que eu queria mostrar pra vocês ó, fechadinho né ó, certo, a câmera parece que tá pegando direito aqui, deixa eu botar aqui ó ó, então gente espero que ela vai quebrar um galho aí né, fazer um teste aí, eu acredito que quem sabe né, aguenta aí né, aí não vai precisar trocar um induzivo por enquanto, se futuramente não aguentar né, roçar de novo, aí que eu já falei pra ela né, vai ter que realmente comprou induzido eu não achei que na cidade vai ter que pedir é fazer um pedido aí pela internet alguma coisa assim certo mas aí a porca com a rosca roçada quer dizer o eixo induzido rodava não conseguia rodar a porca porque ela estava solta a rosca dela tinha acabado então espero ter ajudado vocês alguma coisa e até o próximo vídeo se assim o nosso querido deus nos permitir obrigado